Bem-vindo ao canal Escatológico! Bom pessoal, a nossa inscrita ama o meu criador altíssimo e a rua rei dos reis. Ela deixou o seguinte comentário no vídeo anterior, onde nós falamos sobre veículos elétricos, carne sintética de população mundial. E ela sugeriu aqui um tema para este vídeo, o presente vídeo. Gostaria de deixar um tema para o próximo vídeo, referente a um assunto que está circulando na internet. Tem a ver com as profecias do apocalipse referente ao rio Eufrates. Uns arqueólogos gravaram vozes de demônios e desespero debaixo da terra, próximo a esse rio. Gostaria de saber sua opinião sobre o assunto. Bom, aí eu fui pesquisar, né? Cheguei à conclusão que esse vídeo é um fake. Eles filmaram lá, colocaram uma trilha sonora e o vídeo assim parece ser apócrifo. Porque não tem dia, hora, não tem o nome de quem filmou, nenhuma outra informação capaz de comprovar sua veracidade. E assisti aqui também que eles estão, que alguns canais aí estão correlacionando esse vídeo fake, que para mim é fake, com o apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta, O texto bíblico, porque alguns estão aí correlacionando a voz dos anjos, Aquele barulho do vídeo, como vozes de anjos, e que seriam anjos caídos. Mas o texto bíblico não está falando em anjo caído, não. Está falando aqui, solta os quatro anjos. A gente sabe que em grego a palavra anjo significa também mensageiro, mensageiros de Deus. Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados. Parece que são anjos que estão ali aguardando a ordem divina para entrarem em ação. Não está falando de anjo caído. Vou correlacionar esse texto aqui com o que está escrito em Êxodo. Em Êxodo fala a respeito daquela praga que matou os primogênitos. Estende a mão para o céu e verão trevas sobre a terra do Egito. É a praga das trevas. E no capítulo 11 fala da praga sobre os primogênitos. Disse Moisés a faraó, assim diz o Senhor. É o Senhor que está falando. A meia noite eu sairei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos na terra do Egito morrerão. Desde o primogênito de faraó que se assenta com ele sobre o seu trono. Até o primogênito da serva que está detrás do moinho. E todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito. Como nunca houve e nem jamais haverá. Dá instruções a respeito de colocar nos umbrais das portas das casas o sangue do Cordeiro. Em Êxodo capítulo 12. Aí diz assim, ó. O destruidor é o anjo de Deus, não é? E fala aqui no versículo 12. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos. Está dizendo que é o próprio Deus que está executando esse decreto. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Esse destruidor, esse anjo destruidor então, foi mandado pelo próprio Deus. Um mensageiro de Deus para juízo. E é isso que eu vejo aqui em Apocalipse 9. Não são anjos caídos não, tá? São anjos que estão preparados. Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Frates. Não significa que são anjos caídos, presos por causa de alguma falta. Mas retidos. Retidos. Porque eles têm uma tarefa a ser cumprida em determinada hora, dia, mês e ano. Afim de matarem a terça parte dos homens. É bom, né? Às vezes você assistir filme de terror. Às vezes eu gosto de ver canais que contam histórias. Histórias meio escabrosas a respeito de algum tema. Eu sigo alguns canais que falam sobre isso. Porque parece que nós gostamos, né? Daquilo que causa impacto. Mas eu posso dizer para você que o que tem grande impacto na nossa vida, na minha e na sua vida. É a vitória de Cristo sobre o pecado. Que ele destronou os principados e potestades na cruz. E a sua ressurreição e sua futura vinda em glória. Para arrebatar a igreja, arrebatar a sua noiva. Antes que as pragas descritas no livro de Apocalipse recaia sobre a humanidade perdida.